Hoje colhemos 11 acelga, 19 agrilhão da terra, 15 agrilhão d'água, 50 americana, 17 alface crespa, 13 alface frisê, 9 alface lisa, 2 alface mimosas, 13 alface roxa, 4 almeirão, pão-de-açúcar. O Instituto Cairosa é uma ONG de São Paulo, trabalha desde 2000 com o tema do consumo responsável em diálogo com outros temas também, como agricultura familiar, agroecologia, comércio justo, economia solidária e por trabalhar com esse tema o Cairos vem pesquisando, articulando, apoiando os grupos de consumo. Então, chegaram os produtos hoje de manhã, com o Cairos abaixão, e agora eu tô conferindo se vieram os outros certos, porque a gente tem 3 tamanhos de cestas, a gente tem cestas inteiras que vêm 10 itens, cestas meias que vêm 6 e cestas de legumes que vêm 5 itens. E agora eu tenho que conferir, porque mais tarde as pessoas chegam pra fazer, pegar sua cesta cada um e ver se tá tudo certo, né? 1, 2, 3, 4... O coletivo funciona da seguinte maneira, a gente faz o contato com os produtores, numa semana, eles nos enviam uma lista, até assim na sexta, no sábado, a gente formata essa lista no domingo e abre na internet, uma lista no blog, uma página lá que é pra fazer o seu pedido, você fazendo o cadastro, lá saem as fotos dos alimentos com o valor e a quantidade e o produtor. Quando você já tem um pedido, aquilo já tá vendido, você sabe que você não tem risco nenhum. Então, quando você manda um produto, por exemplo, consignado, você manda o risco se vender 50%, você sai 50%, se você vender 70%, sai 70%. Conheço a procedência aqui de mais qualidade, dentro do nosso, dentro do nosso final. E eu acho que o preço compensa também, acaba saindo bem mais barato que no mercado. Você sabe de onde vem seu alimento? Não. Não sabe nem de onde, geograficamente, nem quem produziu e aí nem como. Consumir é um ato político, né? Então a gente acredita que quando a gente compra um produto, a gente tá financiando um modelo de produção. Pensar em consumo, sem dúvida, é pensar que a economia é uma questão política e que nós consumidores também estamos exercendo a política de uma maneira não convencional, não partidária, mas uma política que ela é feita todo dia, que ela é construída de maneira horizontal, na cidade, nos campos. Então é fortalecer algo que, infelizmente, a nossa sociedade foi deixando de lado. O maior desafio dos grupos de consumo responsável é responsabilizar e conscientizar o consumidor. Então, a gente ainda vê atitudes que mostram que o trabalho ainda tem que ser feito. Então, a gente quer falar, ah, mas nunca tem fruta aqui na Rede Iguandu. E aí a gente fala, não, tem muita fruta. Se pegar a lista, tem ceriguela, acerola, jabuticaba, manga, maracujá, nespera. Tem uma variedade muito grande, que tem morango, só que na época certa. Então, não tem fruta todo ano, todas as frutas, porque justamente é um produto sazonal. Os produtos em quase todos os grupos de consumo, eles ficam muito mais acessíveis, porque o consumidor paga menos e o produtor ganha mais. Só que o que está saindo aí em cena é o dinheiro do atravessador, que é o do mercado que manipula e que aumenta a preço e diminui. A gente não consegue ver onde diminuiu. Quanto mais extensa a cadeia é, mais se dilui a responsabilidade de cada agente. E aí, mais fácil fica para cada agente não se sentir responsável. Ah, mas comprei um tomate, tudo bem. Mas eu sou uma pessoa dentre quantas passaram no supermercado naquele dia. Comprei três tomates de quantas toneladas de tomate. É difícil você quebrar uma lógica, já que já está na cultura. Como que o mal é as sacolinhas plásticas, a gente sempre usa ela como pano de fundo. Então, muitos não levavam nada. A gente ainda até trabalhava com a sacolinha, agora a gente não trabalha. Além deles organizarem a logística e a comercialização dos produtos da economia solidária, da agricultura familiar, esses grupos têm um profundo caráter educativo, porque os consumidores estão trocando informações, trocando receitas, trocando como eles vão fazer esses alimentos, por exemplo. E vão conhecer os produtores também. Então, os grupos organizam visitas, por exemplo, aos produtores e tal. E os produtores também vão conhecendo os hábitos alimentares dos consumidores. A Rede Nacional de Grupos de Consumo Responsável é uma experiência de vários grupos que estão articulados em rede. Tem grupos aí em várias regiões do país, grupo em Manaus, grupo no Rio Grande do Sul, em Alta Floresta, lá no Mato Grosso. A gente vê também uma concentração grande de grupos no Sudeste, especialmente em São Paulo. E aí são experiências muito diversas, cada grupo encontra maneiras próprias de se organizar. O que hoje de reestabelecer o contato com o produtor é reestabelecer uma relação da gente com a natureza, da gente com o produto da terra e não entrar numa relação que ela foi, infelizmente, naturalizada, que é aquela de você ir no supermercado, pegar um produto que você não sabe nem de onde é, nem como ele foi produzido, nem as condições na qual a família que produziu estava. Então você pode estar consumindo um produto, olhando trabalho escravo, com um rótulo bonito, com uma fruta maravilhosa e não estar sabendo. Essa palavra responsável é difícil assim, que tem outras, às vezes falam consumo sustentável, consumo consciente. Então acho que a escolha de falar de consumo responsável é justamente enxergar que o ato de consumir é um ato político, no sentido que ele tem efeitos socioeconômicos em toda a cadeia que vai do produtor, o transporte, a embalagem, a distribuição, até o consumidor. A diferença de você trabalhar com o grupo é que ele já é o consumidor final. Então você vai, você consegue, pro grupo é bom porque vai ter um preço bem menor do que se for comprar no supermercado e pro produtor vai ser um preço bem maior do que ele conseguiria vendendo com o mesmo supermercado. Como todos os meus almoços, eu acho que quem está com essa crise de não saber mais de onde vem os alimentos, os grupos de consumo responsável são uma alternativa muito interessante pra se reapropriar a nossa alimentação. Pra mim produzir de uma forma agroecológica é você respeitar todo o período, né? Você respeitar como pessoa, você respeitar a sua saúde, você respeitar a terra, respeitar aquele que você leva, o alimento. Você está levando saúde. e a minha vida. A minha vida. A minha vida. A minha vida. Eu te amo.